Fala mergulhador, Samuel Elson aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Vida no Mar e hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre a nova fase do canal Vida no Mar olha essa água aqui galera, olha aqui onde é que eu tô, olha a cor dessa água aqui será que tá limpa essa água aí? Será que tá mergulho essa água? eu tô aqui na República Dominicana, tô de férias por isso eu peço desculpa pra vocês que essa semana não teve vídeo no canal Vida no Mar porque eu não pude editar, tô aqui de férias mas eu tô preparando um conteúdo bacana pra gente começar a nova fase do canal Vida no Mar vim aqui pro Caribe gravar esse conteúdo pra vocês, beleza? e é isso aí mergulhador, vamos dar início aqui à nova fase do canal Vida no Mar eu tenho sido muito cobrado, o pessoal me chama no direct e tudo atrás de dicas, de instrução, de técnica da pesca sub e até hoje eu ainda não comecei a gravar os vídeos de técnica de pesca sub agora vou trazer esse conteúdo pra vocês vou trazer conteúdo de técnica, de respiração, como equalizar técnica sobre apneia, sobre os riscos também é muito importante essa parte da segurança vou trazer tudo destrinchado pra vocês de maneira simples de maneira tranquila pra você que tá começando e pra você que já é macaco velho também vai ser interessante também pra vocês, certo? vou trazer conteúdo do iniciante até o mais avançado aqui pra gente deixa o teu like aí, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo essa é a nova fase eu vou continuar trazendo os vídeos de pesca sub apresentando os canais de pesca sub porque eu acredito que esse é um trabalho muito importante a pesca sub, ela deve ter o seu espaço ela deve ser desmistificada ela deve ser cada vez mais popularizada pra que as pessoas entendam a pesca sub e pra que o nosso futuro seja promissor e as leis se voltem a favor da pesca mais selativa de todas a pesca sub beleza? se você tá comigo nessa deixa o teu like aí se inscreve no canal que a gente vai trazer muito conteúdo bom pra vocês certo? o canal tem crescido bastante a família e a vida do mata cada vez maior galera, quero agradecer demais aí vocês que se inscreveram vocês que são os inscritos antigos também que acompanham sempre o canal o pessoal sempre comentando muita gente fala comigo no direct também sempre palavras de apoio isso aí é muito importante pra mim é muito importante porque eu tenho o meu trabalho que não é um trabalho não é um trabalho molese é um trabalho muito cansativo e eu tenho que fazer o canal Vida no Mar nas minhas folgas eu tiro a minha folga pra fazer edição que se você trabalha com edição você sabe que é um negócio que dá muito trabalho e realmente esse retorno que eu recebo de vocês é muito importante beleza? agradeço de coração aí você que se inscreveu porque o meu objetivo é tornar a pesca sub cada vez mais popular é tornar a pesca sub deixar a pesca sub no lugar que ela merece que é o lugar de destaque que é o lugar que é a pesca mais seletiva de todas a pesca mais seletiva de todas merece ser tratada com respeito merece ter leis que realmente abranjam um estudo científico sério não proibir tudo por proibir sem estudo científico se baseando simplesmente em preconceito isso daí tem que acabar e a maneira que eu vejo que isso pode acabar é popularizar o nosso esporte há 20 anos atrás o surf era um esporte de maconheiro era um esporte do cara que não queria andar na vida hoje o surf é esporte olímpico isso é o que eu quero que aconteça com a pesca sub eu quero que o nosso esporte seja reconhecido e que a gente tenha o nosso espaço se você está comigo nessa se inscreve no canal deixe seu like aí e vamos nessa beleza? valeu obrigado fica com Deus valeu